A gente fala agora sobre um absurdo na cidade de Porto Seguro e um absurdo contra a educação. Uma escola estadual foi vítima da ação de vândalos. Gente irresponsável sem o que fazer, como mostra na reportagem. Joga no ar. O colégio estadual Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, foi alvo de vandalismo. Na porta da escola, o aviso de que não haverá aula. Depois de cinco dias fechado, alunos, professores e funcionários encontraram cenas lamentáveis. Fios de energia cortados, lâmpadas, bebedouros e refletores quebrados. Dos ventiladores, sobraram apenas as hélices. A porta para um futuro melhor deixa a esperança cada vez mais longe. De acordo com o diretor da escola, Luciano Carvalho, essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Há três meses consecutivos nós estamos tendo atentados ali na escola. Em julho, tem uma tentativa de entrar na sala de informática. Agora, em agosto, entrar na sala de vida, inclusive, quebraram a porta com marreta e levaram o notebook. E agora, na segunda-feira, que nós nos deparamos com a escola totalmente quebrada. Onde ventiladores, bebedouros, lâmpadas, fios foram cortados. Nós precisamos ver como é que a gente resolve isso. Aí já visto que o colégio do estado não tem vigia. Então, nós fechamos a escola às 22 horas. Ao abrir, nos outros dias, às 6 horas, a gente não sabe o que é que nós vamos encontrar. O Luciano conta ainda que em todas as vezes foram registrados boletins de ocorrência na delegacia. Mas por não ter pista de suspeitos, está difícil dar sequência às investigações. Na delegacia, eu até solicitei para ver se entravam com uma investigação particular deles. E fui informado que para isso eu teria que ter pelo menos um ponto do novelo. Ou seja, alguma informação que encaminhasse para ele para eles começarem a investigação. As salas de aulas, que deveriam estar cheias, deram espaço ao vazio e o silêncio. A secretária escolar e ex-aluna do colégio, Cléia Vinhas, diz que se sente incapaz e muito triste de ver a educação sendo depredada dessa maneira. Eu me senti muito triste. Muito triste ver essa escola onde eu estudei, onde eu fui secretária, estive também como vice-diretora. Hoje em dia, eu fui vice-diretora, diretora, hoje sou secretária. Então, isso me deixa muito triste. Muito triste ver esse ato de vandalismo acontecendo aqui na Escola Pedro Alves Cabral. 1.786 alunos estão sem aula por conta desse ato de vandalismo. De acordo com o diretor da escola, Luciano Carvalho, os reparos já estão sendo feitos para que os estudantes voltem o mais rápido possível para as salas de aula. Entendeu por que a gente falou que é um absurdo? Um absurdo mesmo. Primeiro, o fato da depredação em si, desse vandalismo gratuito quanto à escola. Entrar na escola e fazer toda essa farra quebrando tudo. Isso já acontece há três meses. Agora, a gente vai para outros absurdos. Primeiro, a Direc de Porto Seguro, a Direc que toma conta das escolas de Porto Seguro, não tem vigia de 10 horas da noite, como o próprio diretor disse, não tem vigia durante a noite, durante a madrugada. Então, os bandidos, os vândalos entram na escola, se aproveitam dessa falha aí no sistema e acabam fazendo isso. Não tem o que fazer, vai lá arrebentar a escola. Então, a falha aí, é necessário vigia, é necessário uma vigilância na escola, mas com certeza. Outro problema é na delegacia. Quer dizer, o diretor vai à delegacia de Porto Seguro e aí diz a ele que precisa apresentar suspeitos, precisa dar uma linha de investigação para os investigadores da Polícia Civil. O diretor é que é o investigador ou são os policiais civis que deveriam iniciar a investigação para descobrir quem está fazendo isso? Não entendi. O diretor foi bem claro quando ele disse que quando ele vai à delegacia, se pede para indicar quem são os possíveis autores desses atos de vandalismo. Então, tem alguma coisa também errada aí. Então, é preciso rever tudo isso. A gente tentou falar aí com a delegada, o delegado de Porto Seguro, a gente não conseguiu, não foi possível localizar, mas o espaço está aberto aí para que se dê uma satisfação sobre isso. É um absurdo todos esses casos aí, a falta de vigia, a falta de um vigia durante a noite, a questão da Polícia Civil de não ter já iniciado a investigação para se descobrir isso. Repito, há três meses isso vem acontecendo na escola, uma escola estadual com cerca de 1.700 alunos sem aula. Já houve aí o feriado prolongado da semana passada, ficou aí cinco dias sem aula, quarta, quinta, ficou a sexta também, mais o sábado e domingo. Três dias oficiais aí sem aula, letivo sem aula. E agora, essa semana, ainda segunda e terça sem aula, acho que está retornando hoje, por conta de toda essa desorganização, essa bagunça em Porto Seguro. Ainda que estou fazendo hoje,